O segundo turno, terceira rodada do campeonato gaúcho, o Grêmio venceu o primeiro turno e agora vence o jogo da terceira rodada contra o Porto Alegre. Gol do Escudeiro, pegou bem demais o cruzamento do Michui, bola no ângulo, jogo na grama sintética do estádio Passo da Areia. Grêmio 1 a 0 no Porto Alegre, primeiro tempo quase meia hora, Pessale para, Júnior Bussosa de cabeça 2 a 0 para o campeão do primeiro turno no Rio Grande do Sul. Tem Vinícius Pacheco já nos acréscimos, toca, corre, recebe a bola na frente, tira o goleiro e faz um belo gol, Grêmio 3, Porto Alegre 0, Grêmio 4 do grupo 2 ou grupo B. Mais uma vez a jogada, o toque e o último gol do jogo. E aí